E quem pode, pode, né, Leão? Quem pode, pode. Agora o que a gente pode fazer é comer esse cupcake de pé de moleque. Opa! Ah, ia estar bem ao nosso alcance, viu? Oi, Kátia, tudo bom, meu amor? Tudo. Bem-vinda. Olha que mesa linda. Menina, você arrasou. Obrigada. A plus hoje, né? Com vários mais, assim, do lado. Olha que coisa linda. Não basta fazer o cupcake, tem que deixar ele maravilhoso desse jeito. O que você usou em cima pra fazer essas flores, essas pétalas? Ali é só um bico. É um bico, eu ensino. Mas é o quê? É um chantilly, isso? É um glacê? É a mesma cobertura, eu só tingi isso. Ai, que lindo! É a mesma cobertura que eu vou usar no cupcake. Mas é um chantilly isso? É, na verdade, assim, é um creme de amendoim com chantilly. Ah, tá! Ele já tem amendoim, que é o mesmo do recheio também. Isso. Isso vai no recheio, não? Não, o recheio é diferente. É outro. Gente, você consegue imaginar a mistura de sabores, então? Que delícia! E vai vender muito? Claro que vai! É a sugestão do nosso passe-venda de hoje. Olha aquele grandão ali, que bonito. Vai ter um cupcakeão também, né? Vamos lá para os ingredientes? Cupcake de pé de moleque. Para massa, você vai usar uma xícara mais um quarto de farinha de trigo. Ai, que fofo! Você está invadindo o que você queria. Obrigada, meu amor. Esqueci mesmo. Quando a hora que eu voltar, você ia estar frio. Fofo que você é. Obrigada, Leão. É demais, né? Como eu sou bem cuidada aqui, a gente fica até mal acostumada, né, Cátia? É uma delícia isso. Continuando. Meia colher de chá de fermento em pó. Uma colher de café de bicarbonato de sódio. Meia colher de chá de sal. Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Meia xícara de chá de açúcar. Meia xícara de chá de manteiga sem sal. Na temperatura ambiente. Dois ovos. Uma colher de chá de essência de caramelo. Meia xícara de chá de leite integral. E forminhas de papel para assar. Isso tudo você vai usar na massa. Isso. Vamos já anotar os ingredientes do recheio? Que você vai fazer um brigadeiro de pé de moleque. Meu Deus, olha o nome disso. Brigadeiro de pé de moleque. Imagina, que maravilhoso. Tentação, né? Uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. E seis pés de moleque triturados. Pé de moleque é aquele caramelado, né? Não é a paçoca, tá? Para a cobertura você usa... Uma lata de leite condensado. Quatro colheres de sopa de pasta de amendoim sem açúcar. Uma colher de sopa de emulsificante. Aquele feito, né? Para sorvete. 200 gramas de chantilly batido. E o pé de moleque para decorar é opcional. Ai, que bonitinho. Do que você fez isso aqui? Chocolate branco? Ai, gente, que graça. Muito fofo, muito fofo. É o toque que falta, né? Para finalizar a receita. Começando, então. São bastante... São vários ingredientes, né, Kátia? São, mas é muito rápido. É rápido? É. Me conta, então. A massa, então, aqui, olha, eu coloquei manteiga e os açúcares. Aham. Eu só preciso que ele misture bem para eu acrescentar os ovos e os secos. Então eu vou bater aqui e colocar os ovos. Aí os secos eu coloco à mão, tá? Tá bom. Podemos começar, então. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você E enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir teu lugar É muito pouco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Então enquanto batia, você agregou os ovos, né? Os ovos e a essência. E a essência de caramelo, tá? A essência sempre vem antes da farinha de trigo, né? Porque aí ela consegue tirar o cheiro do ovo. Ah, tá. Tá? Entendi. Então essa parte eu vou fazer à mão. Quem quiser pode fazer a batedeira, né? Mas pra poder ir explicando. Aqui eu tenho o sal. O... O sal colou aqui. O sal é só pra realçar o sabor, porque tem pouco açúcar. Tá. Tá? O bicarbonato e o fermento. Já vai nesse momento. Vai nesse momento. Aí eu venho com a farinha de trigo. E pode ser a mão se quiser. Vou colocar aos poucos, misturando com o leite, tá? Alternando com o leite. Aí eu misturo. O mesmo processo seria se eu fizesse na batedeira. Isso. É só alternar com o leite. Tá. Essa massa, ela é uma massa que casa até com outros recheios, né? Fica bem legal. A Ju Silva quer saber se ela pode servir um cupcake desse num chá de bebê. Pode. Acho que deve, né? Deve. Ainda mais pro menininho. Fica perfeito com esses pezinhos em cima decorando o pé do menininho. Pode fazer um pé com chocolate colorido, rosa, azul, né? Também, também. E aí... Um pé de menina. Um pé de menina. Cupcake de pele. Vou travar a língua de vez em quando esse pé de cupcake, né? Um pé de pele. Cupcake de pele. Cupcake de moleca. Então, olha. Essa massa aqui, ela é bem fácil. Ela tem um rendimento de 12 cupcakes grandes ou até 20 dos menores. Daquele piquititico bonitinho ali. Tá. Tem um número essas forminhas pras meninas comprarem? Hoje já vende como PMG. Ah, é PMG. Então, a pequenininha é P, a maiorzinha é M. Isso. Tá. Não, aquela é a grande. Ah, aquela é a grande. A média é um meio termo. A média não tá aqui na mesa. Não. Tá. Então, olha. Então, é P e G que a gente tem aqui. Isso. A massa é essa. Então, fica bem consistente, né, Tátia? Fica bem consistente. Eu vou colocar aqui numa manga de confeitar, que é mais fácil pra colocar nas forminhas, tá? Então, olha a ideia legal pra colocar a massa dentro da manga, gente, se você estiver sozinha. É. Porque dá um pânico nessa hora, né? Não tem ninguém pra segurar a manga pra mim. Como é que eu faço pra enfiar o negócio lá dentro? Olha aí, que ideia boa. E o bom é que não suja depois as forminhas, fica um trabalho limpo também, né? É verdade, porque pra quem vai vender principalmente o acabamento é importante, né? Isso. Então, aqui é interessante. Que legal. E dá pra colocar toda a massa de uma vez. Toda a massa de uma vez. Vou pegar uma tesoura. Aqui, olha, tem as forminhas de cupcake. Essa é a tamanho G. Tem algumas que já são forneáveis, dispensa essa assadeira de alumínio. Ah, tá. Porque se for essa forminha só de papel, precisa da assadeira pra não abrir, né? Precisa. Quanto que eu coloco? Essa é a maior dúvida no cupcake. Dois terços da assadeirinha. Então, um pouquinho mais que a metade. Pra ela crescer bonita. Tá, senão ela fica abaixo. Então, aqui, olha, assim é fácil porque eu não sujo nada. Realmente. E eu aproveito tudo que tem na manga. De confeitar. Dois terços, então, é a quantidade ideal. O forno tem que ser pré-aquecido a 180 graus. Tá. Essa é uma massa que dá pra gente fazer grande também, se quiser? Dá pra fazer um bolo. Um bolão, se quiser? Esse aqui dá um bolo de ar um 20, mais ou menos. Tá, tá de furo central. Seria um bolo pé de moleque bem interessante também, né? Também. De repente, a pessoa quer vender um bolo junino com essa pegada também, mas não quer investir nas forminhas, não tem esse material. Dá pra fazer com furo central, cavar o furo, né? Cavar o centro. E rachear com brigadeiro de pé de moleque. E depois decorar com isso. Então, aqui. E dá certinho a quantidade mesmo, né? Isso. Nunca bate. Não? Não. Eu achei que você fosse fazer isso agora. Não. Nunca bate. Ele arruma sozinho, tá? Porque senão acaba com a fermentação. Ah, tá bom. Tá bom? Então, forno. 180 graus. Quanto tempo mesmo? Vai dar mais ou menos uns 15 minutos. E aí, o brigadeiro. Ai, meu Deus. Na verdade, esse brigadeiro, o que tem de diferente do outro, não vai manteiga. Sim. Porque eu preciso de cremosidade. Então, vai. Leite condensado. E o creme de leite, você já coloca na panela também? Já coloco na panela. Eu tenho um pronto aqui, frio, né? Creme de leite. Caso não tenha tempo de chegar no ponto, né? Não precisa nem de farinha, de espessante, nada. Tá. E aqui, olha, o pé de moleque triturado, tá? Esse caramelo do açúcar, ele vai dissolver completamente aqui e aí o sabor fica do pé de moleque mesmo. Vai deixar o saborzinho e vai ficar os pedacinhos de amendoim. Ai, que delícia. E aí, é só levar um pouco. Você quiser que eu fique mexendo enquanto você faz a cobertura, Kátia? Então, a cobertura eu trouxe pronta. Ah, trouxe pronta também? Porque eu preciso de um tempo de batedeira. Ah, como é que é, então? Você vai explicar pra fazer? Então, é assim. Eu tenho um emulsificante pra sorvete, vou colocar leite condensado, emulsificante pra sorvete e aquela pastinha de amendoim. Eu tô usando sem açúcar por causa do leite condensado, mas quem quiser usar aquela do mercado tradicional que tem açúcar, sem problema. Tá, então a primeira coisa é levar na batedeira, recapitulando. O leite condensado, essa pasta de amendoim sem açúcar e o emulsificante. Exato. Bate quanto tempo? Dá uns quatro minutos. Ele vai crescer, né? Vai dar volume e aí eu venho pra dar uma leveza com chantilly. Mistura com chantilly? Ah, tá bom. Quem não tiver uma opção mais barata, sem ter a manteiga, pode colocar umas quatro paçocas rolha no lugar. Eu preciso só de sabor do amendoim pra ficar, pra contrastar. Mas naquela paçoca tem açúcar bastante até, né? Tem. Vai ficar mais doce, não vai? Essa aí é uma pasta sem... Hoje no mercado o pessoal usa muito pra academia, inclusive, né? Então todos os lugares tem, supermercado, casa de confeitaria, sem açúcar nenhuma. Tem casa de produtos naturais, tem? Tem, tem. E aí é fácil, super fácil de encontrar, tá? Tá bom. Mas vai pouquinho. E aí o emulsificante, ele dá uma cremosidade, fica com uma consistência de marshmallow e eu venho com o chantilly. Muito bom. Né? Delícia, é bom. Tá tudo pronto, né? Aqui é só dar o ponto. Só dar o ponto. É, tem que desgrudar o fundo. Descola da panela, já desliga, tá? Não precisa esperar. Não, ele fica bem cremoso. Eu vou mostrar pra vocês como ele fica. Nossa Senhora, me dá vontade de comer de colher isso aqui. Que delícia. O cupcake é bacana porque assim, olha, o custo, o pessoal fala, ah, é um custo alto. Mas o rendimento, eu tenho 20, 12, então tem um rendimento bacana. Eu tenho aí quase que 100% de lucro em cima do brigadeiro. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu posso colocar com uma faca, mas tem esse aparelhinho no mercado que chama Corer. Tá. Que eu coloco o dedo aqui, olha, e tiro o centro do cupcake. Aqui, olha. O que que é bacana, que já fica com o recheio perfeito. É. É bom pra padronizar, né? E aqui, ó, com a manga de confeitar, eu vou lá e acrescento o recheio. Fica até mais fácil, né? Fica. Tá tudo na medida. Aqui, olha, tem que tomar só cuidado com os amendoins que dá uma... Em top. Em top. Olha que massa gostosa. Por isso que eu falei, trava. Ó, olha que massa gostosa. Tá vendo? Bem macia, né? Acho que eu não vou resistir não, cara. Quem quiser, pode usar esse recheio como uma cobertura também, né? Gente, que massa boa! Macia, tá? Bem macia. E aqui, olha... Nossa, que massa doce na medida. Não, é. Fica bem pra um caminho. Nossa, a gente não resistiu. Eu tive que comer aquela bolinha que tava na minha mão. Pô, essa massa! Maravilhoso, Kátia. E com esse bico, eu tô com o bico pitanga, tá? Depois eu passo a numeração. Eu consigo fazer o cupcake tradicional, que o tradicional é esse do topping alto, que parece um sorvetinho. E aí, aquelas flores, ela também tá nos cupcakes pequeno e grande. Então, aqui eu vou ensinar a fazer o topping e a flor. Tá. Porque é com esse bico mesmo, tá? É com o mesmo bico pitanga, tá? É... O topping, eu faço de fora pro centro, fechando, tá? Eu venho aqui, olha... Precisa ficar na geladeira essa cobertura antes de você trabalhar? Não. Não? Ó. Nossa, que delícia! E esse do centro... Essa é de fora pro centro. E essa é do centro pra fora. Ah. Ó, aqui, ó. Não subo. Aí ela vira florzinha. Ah, que linda! Só que essa tá grande, né? Aquela é menorzinha. E como é que você fez essas... Como se fossem pétalas aqui, ó, desse coral que tá aqui. É um bico que chama pétala. Ah. E aí eu vou fazendo uma por um. Um por um. Um do lado do outro, assim, fazendo o círculo e subindo. Exato. Tá lindo também. Não é esse não, gente. Esse aqui, ó, que eu comentei, ó. Esse grandinho aqui da frente. Pode ser aquele também. Isso. Esse único coral que aparece no meio, assim. É. A produção perguntou como que eu faço esse cupcake grande. Esse cupcake grande tem uma assadeira. Ah, que linda! Elas são em duas partes, tá? Ela tem menor, mas eu tenho aqui, olha, o fundo do cupcake e o topo. Aí eu... Já é de verdinho. É. Depois é só rechear os dois e colocar um em cima do outro. Que lindo! Tá? Então é bem interessante. Muito. Tem tamanhos médios, né? Pequenos não, mas médios tem. Ah, dá pra assar qualquer bolo, né? Essa tipo de forma com cara de cupcake grande. Dá, qualquer bolo. Tá lindo! Então, assim, pra vender é bacana. A média de venda de um cupcake desse... Vamos botar a telinha no ar pra gente falar dos custos, então? Vamos lá. Custo dos ingredientes, ó. 21,87 em média. Nossa, eu achei barato pra tudo que você usou. Porque parecia tanta coisa, né? Olha aí, 21,87 é um investimento. Vai render de 18 a 20 unidades do pequeno, tá? Da porção individual. Sugestão do preço de venda, 6 reais. E um lucro de 95 reais, aproximadamente. É um ótimo lucro. Cupcake, ele tem um glamour, né? Tem. A parte. O pessoal vende entre 7 e 15 reais um cupcake. Nossa! Então, vai depender. Eu consigo vender em caixinhas pra lembrancinha, vai de maternidade, casamento, a gente tá usando bastante, né? Até cupcake em casamento. Aí faz um cupcake de bem casado. Tá. Né? E põe em caixinhas. Chega até 20 reais um cupcake na caixinha. Uau! 20 reais um cupcake! Gente, é muito, é gourmet plus, né? É. Que legal! Fica bem... A gente come esse aqui, né? Sim. Nossa, gente, que espetáculo! Ah, que delícia, né? Eu adorei que você trouxe o chá pra mim. Que cuidado, né? Tem um pezinho. Não fala que eu ganhei um amigão aqui. Ai, que bonitinho! Que lindo. E é comestível esse pé? É chocolate. Chocolate branco. Que delícia. Esses minis, eles servem como doce fino na mesa. Muitas pessoas vendem como doces finos, né? Que sabor. E essa massa é macia, não, Leão? Nossa! Bom, o pezinho já tá aprovado. Tá. Então, que ótimo. Primeira coisa que sumiu daqui. Esse pezinho é uma delícia. Não é? Olha que bonito, gente. Pensa bem. Eu já gosto de pé. Ainda. Aí. Você gosta de pé? É, adoro. Ai, achei. É por causa do que eu queria. Pé da interna. Ainda de chocolate. Nossa, senhora. Bom, né? Como é que eu vou meter a cara aqui? Peraí que eu não cheguei ainda. Não, recheio. O diretor não tá acreditando. Tem muita cara de pau, né? Eu quero ficar comendo aqui, né? Ficar dando desculpa. Deus lhe dê em orgasmo. Nossa, senhora. Que coisa boa. Tátia? Divino. Que bom. Não é doce, né? Ele é bem equilibrado. E essa cobertura, ela é maravilhosa e ela fica perfeita com essa massa. Também não é aquele chantilly enjoado, né? Não, não é. E ele traz um molhadinho extra pro cupcake. Ai, deixa ele aqui que eu já volto. Senão vou tomar muita bronca se eu comer mais um pedaço. Onde é que a gente acha? Você, me conta. Facebook, Chef Cátia Oliveira. E no Instagram, Chef Cátia. E aí eu passo o WhatsApp. Eu tenho 40 grupos de alunos no WhatsApp. Ah, já pode ministrar tudo isso, né? Já pode ministrar, mas é bem bacana. Um ajuda o outro e isso tá bem interessante. Você ficou linda de junina hoje, com duas trancinhas de menininha. E a de moleca a gente fez hoje também. Obrigada, viu, Cátia? Eu vou estar me lambuzando aqui. Ah, fica à vontade, Leão. Lambuze-se à vontade, que esse vale a pena, viu? Que delícia de cupcake, gente. Obrigada mais uma vez, Cátia. A gente se vê logo mais. Nossa, é muito bom, gente. Olha, eu garanto a você que você vai sim ter um bom lucro, uma boa renda vendendo esse.